A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. Daniel, capítulo 7, verso de número 9. Olha que revelação. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa-lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Que descrição maravilhosa dessa visão que Daniel tem, desse ancião de dias, que tem vestes brancas, cabelo da sua cabeça como a limpa-lã, e o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Quero falar no dia de hoje, dez elementos de fogo no livro de Daniel. Temos aqui, olha, em Daniel 7, 9, trono de fogo, o trono de fogo, que trono maravilhoso que deve ser esse, todo de fogo. Temos também aqui, chamas de fogo, chamas de fogo, do trono era como chamas de fogo, e as rodas, o trono tem roda, e as rodas dele, ou ao redor dele, ou rodas, podemos entender, fogo ardente. Portanto, temos Daniel 7, 9, um trono de fogo. Chamas de fogo, chamas de fogo, e rodas de fogo. Olha aí, trono de fogo, chamas de fogo, rodas de fogo. Mas, não para aí, Daniel, capítulo de número 7, versículo 10, diz assim, um rio de fogo, manava e saía diante dele. E aí diz, milhares e milhares o serviam, e milhões e milhões estavam diante dele. Parece que esse trono de fogo, com chamas de fogo, com rodas de fogo, com rios de fogo, está se referindo a um juízo, que vão ser julgados. Juízo é de fogo, trono de fogo, chamas de fogo, rodas de fogo, rio de fogo. Vamos a Daniel, capítulo 10, versículo de número 6. Daniel 10, 6, lemos. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Olha aí, temos mais duas inscrições de fogo. Olhos de fogo e tochas de fogo. Olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. A sacalado e a voz, suas palavras, como a voz de uma multidão. Que visão maravilhosa também essa, do capítulo 10 de Daniel, sobre os olhos como chama de fogo. Faz lembrar-nos o Cristo, no livro do Apocalipse. Então temos, até agora, um trono de fogo, chamas de fogo, rodas de fogo, rio de fogo, olhos de fogo, tochas de fogo. Realmente, Daniel menciona vários elementos de fogo. E por que não lembrar também do evento da fornalha de fogo? Em Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 6, Daniel 3, 6, lemos assim, E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então temos aqui a prova que os três amigos Daniel passaram pelo forno de fogo ardente. Trono de fogo, chamas de fogo, rodas de fogo, rio de fogo, olhos de fogo, tochas de fogo, forno de fogo. E os três amigos Daniel vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, ou seja, na fornalha de fogo, ou no forno, como diz aqui, de fogo. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 25, lemos assim, Respondendo, e disse, Porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Como é bom passear dentro do fogo, e a chama não nos fazer mal algum. Passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha aí, o homem da fornalha de fogo, que passeia dentro do fogo, com os amigos de Daniel. Então temos o trono de fogo, as chamas de fogo, rodas de fogo, rio de fogo, olhos de fogo, tochas de fogo, forno de fogo, e dentro do fogo. Dentro do fogo. Como é bom quando nós também estamos dentro do fogo, mas do fogo de Deus. Vamos a Daniel 3, 26, para encerrar. Então, se chegou Nabucodonosor, à porta do fogo, de forno, fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, e Abidinego, servos do Deus altíssimo, saindo, e vinde. Então, Sadraque, Mesaque, e Abidinego, saíram do meio do fogo, do meio do fogo, dentro do fogo, o meio do fogo. Que coisa maravilhosa! Nós estamos dentro do fogo, no meio do fogo, do trono de fogo, com chamas de fogo, com rodas de fogo, rio de fogo, olhos de fogo, tochas de fogo, forno de fogo, dentro do fogo, o meio do fogo. E para concluir, essa pequena meditação, Daniel 3,27. E a juntaram-se os satrapas, e prefeitos, e os presidentes, e os capitões, o rei, contemplando esses homens, e viram, que o fogo, não tinha tido poder algum, sobre os seus corpos, nem um só cabelo, da sua cabeça, se tinham queimado, nem as suas capas, e mudaram, e se mudaram, e nem cheiro de fogo, tinha passado sobre eles. Cheiro de fogo. Interessante, aqui não passou o cheiro de fogo. Mas nós, quando estamos dentro do fogo, do meio do fogo, temos cheiro também de fogo, mas esses não. Dez elementos de fogo, trono de fogo, chamas de fogo, rodas de fogo, rio de fogo, óleos de fogo, tochas de fogo, forno de fogo, dentro do fogo, meio do fogo, cheiro do fogo. Que Deus se abençoe, acione o nosso canal, no Youtube, PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva o nosso canal, divulgue ele entre amigos e familiares, ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist, e ali no playlist, você encontra 230 pastas, com 6.500 vídeos, aulas do quadro dominical, aulas do curso de teologia, comentário toda a Bíblia, lá embaixo, nas primeiras pastas, comentário toda a Bíblia, PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva-me.